Morre de infarto em São Paulo o escritor e autor de novelas Cassiano Gabos Mendes. Ele tinha acabado de escrever os últimos capítulos da novela O Mapa da Mina e já tinha planos para fazer uma peça de teatro. Depois de uma crise aguda de dor durante a madrugada, Cassiano Gabos Mendes foi internado hoje cedo aqui no Instituto do Coração. O escritor sofria do coração há muito tempo. Há 12 anos submeteu-se a uma cirurgia para a colocação de pontes de safena. Há 6 anos fez nova intervenção para a correção de um aneurisma na horta. Hoje, aqui no hospital, os médicos constataram que ele havia sofrido um infarto muito grave e muito extenso. Às 11h40, Cassiano Gabos Mendes morreu. Logo, começaram a chegar os velhos amigos. Luiz Gustavo, cunhado de Cassiano. Lima Duarte, parceiro dos tempos pioneiros da TV. Ele foi o primeiro diretor de televisão da América Latina e dirigiu essa televisão por 30 anos. Tudo, tudo que existe nós inventamos ali. Os nomes, cameraman, diretor de estúdio, contra-regra, até esses nomes a gente inventou para botar nos slides. Ele fez tudo e morreu pobre. Poucos diretores de televisão no mundo podem sustentar esse galardão. Poucos. No fim da tarde, o corpo do escritor veio para o cemitério da Vila Mariana, onde está sendo velado pelos filhos, os atores Cássio e Tato Gabos Mendes, amigos e companheiros de trabalho. Amanhã, ele segue para a Vila Alpina, onde às 8h será cremado. No Rio, atores e amigos lembraram alguns momentos da carreira e do talento de Cassiano Gabos Mendes. As gravações da novela Mapa da Mina foram interrompidas no início da tarde. O roteiro já estava definido. A lista dos atores estava no quadro. Mas na casa de Tonis Granato e Joe Dragheta não havia ninguém. Em vez dos personagens de Mapa da Mina, um estúdio vazio. E amigos ao telefone ligando para São Paulo e tentando entender o que aconteceu. Como a atriz Eva Todor, que estreou em novelas de televisão com uma história de Cassiano, Locomotivas. Nas duas novelas que eu fiz dele, ele criava situações hilariantes, marcantes, muito boas. Não é fácil fazer comédia, viu? E ele fazia. E muito bem. O humor encontrou definitivamente o mundo imaginário das novelas de televisão a partir de Cassiano Gabos Mendes. Mas sem esquecer o drama. A dosagem era combinada diretamente com o elenco, em conselhos quase diários de quem conhecia como ninguém o ofício de ator. Nós temos muito o que agradecer pelo que nos ensinou e que nós ainda vamos usar pela frente na nossa carreira. Cassiano Gabos Mendes não foi apenas um dos grandes mestres da telenovela. Foi também um dos pioneiros na aventura da televisão no Brasil. Ele começou a trabalhar em televisão antes mesmo da primeira transmissão. E quando ela aconteceu, em 1950, era o jovem Cassiano Gabos Mendes quem dirigia o programa. Ele participou da primeira transmissão de futebol e lançou as bases das novelas de hoje com as primeiras adaptações de peças teatrais na TV. Por dez anos, cativou milhões de brasileiros com o inesquecível Alô Doçura, com John Eber e Eva Vilma. Um de seus últimos trabalhos na TV Tupi foi a direção dos seis capítulos finais da novela Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso. Nós acabamos de nos casarmos. A partir de Anjo Mal, o primeiro grande sucesso na TV Globo, Cassiano desenvolveu uma fórmula infalível de sucesso, principalmente no horário das sete. Locomotivas, Ticontei, Marrom Glacé, Plumas e Paipês, Elas por Elas, Tititi. Em cada um desses sucessos, os heróis e vilões nasciam das paixões, dramas e dramas do dia a dia de gente comum. O humor foi outra marca registrada das novelas de Cassiano. Os personagens de Marília Pera e Marco Nanini, da novela Brega e Chique, dificilmente serão esquecidos. Tem de chegar sempre na hora errada, Montenegro. Também é de Cassiano a ousadia de temperar o horário das sete com sátiras hilariantes sobre a situação política e econômica do país. Não acredito! Não acredito! Em Que Rei Sou Eu, que foi ao ar em 89, não era muito difícil identificar, entre uma e outra gargalhada, os personagens da cena brasileira disfarçados em capa e espada. Cassiano também não hesitava em revelar de onde vinha a inspiração, na hora de definir o destino dos personagens das novelas. O ouvido da gente é um grande bop, sabe? Você conversa com todo mundo, né? Uma das receitas que ele deixa é simples. Misturar humor e folhetim sem chatear o espectador.